O Rio Foco está de volta com o gerente de políticas públicas do Sebrae Rio, Tito Riff, para falar sobre os 15 anos da lei geral da micro e pequena empresa. Tito, em dezembro de 2021, houve uma grande comemoração do Sebrae, marcando essa data, a entrada em vigor da lei geral das micro e pequenas empresas. A partir desse evento, qual a reflexão e quais são as ações que o Sebrae tem planejado para colocar em prática e continuar nessa agenda tão importante de fortalecimento das micro e pequenas empresas? Essa comemoração foi muito importante porque permitiu uma retrospectiva, uma avaliação dos resultados, os resultados são bastante significativos, embora ainda haja, como eu disse, um caminho muito longo a percorrer. E, na verdade, foi editado um livro chamado 15 anos da lei geral, justamente que faz a compilação desses 15 anos dos resultados apresentados. E é interessante, eu vou fazer uma observação que é muito interessante, é que a questão da micro e pequena empresa, dos pequenos negócios, é uma questão que conseguiu reunir, digamos, representantes políticos ou parlamentares de todo o espectro político, da esquerda à direita, digamos, é uma pauta que une todos os partidos políticos, tanto que a frente parlamentar das micro e pequenas empresas, se não me engano, foi e ainda é a frente parlamentar mais numerosa em termos de representação do Congresso Nacional. Então, realmente, apoio político no Congresso, nas casas legislativas, não falta. Isso no âmbito do Congresso Nacional. E eu acredito que nos Estados também, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos na Leste, eu sei que há enorme simpatia, enorme apoio dos deputados estaduais, nessas pautas de interesse das micro e pequenas empresas. E eu acho que, com relação ao que resta a fazer, ou se precisa fazer daqui para frente, eu diria que existe uma pauta, evidentemente, do SEBRAE Nacional, que se replica nas unidades dos SEBRAE estaduais, mas cada SEBRAE estadual tem uma certa autonomia para adaptar essas pautas, para adaptar as condições do seu Estado, tem autonomia para criar novos programas e assim por diante. E eu acho que a tônica do SEBRAE Nacional é da formação cada vez maior de uma rede, de uma rede dos SEBRAEs estaduais para a troca de experiências e fazer valer daquelas práticas que se manifestaram bem-sucedidas, se revelaram bem-sucedidas. É um esforço também estratégico no sentido de estabelecer e fortalecer as redes com outras entidades públicas e privadas, e isso é muito importante, de maneira a atuar cada vez mais em conjunto, por exemplo, com a Receita Federal, com o Ministério da Economia, com os tributais de contas, com os tribunais de contas de todos os estados, com o Ministério Público também, então é outro elemento da estratégia. Um outro aspecto importante também é de aumentar, digamos assim, o poder de fogo da infantaria do SEBRAE, que são os agentes do desenvolvimento econômico, desenvolvimento regional, os ADs. Então, a ideia é de qualificá-los cada vez mais, dar a eles mais importância dentro do contexto das políticas públicas municipais. Eles são, não sei se todo mundo sabe, mas uma espécie de correia de transmissão entre as necessidades das micro e pequenas empresas, dos pequenos negócios no âmbito do município, com a Prefeitura. Eles são, nós dizemos sempre, que eles são os fiéis da Lei Complementação 123, os guardiões da Lei Complementar 123, eles vão verificar, verificam se o município está ou não cumprindo os dispositivos, procuram incentivar os gestores públicos a cumprir esses dispositivos, e são gestores públicos municipais, porque o que se faz é incentivar as administrações municipais a escolherem agentes de desenvolvimento que sejam servidores de carreira, servidores que possam dar continuidade ao seu trabalho no âmbito da Prefeitura. Então, eu acho que essas são, digamos, as minhas mestras da atuação do SEBRAE Nacional, e aqui no nosso caso, do Rio de Janeiro, eu acho que nós vamos dar cada vez mais importância às questões relacionadas com o chamado governo digital. Nós acreditamos que um governo que seja cada vez mais proativo, mais participativo, mais transparente, mais eficaz no que diz respeito à formulação e à aplicação e execução de políticas públicas, dá uma enorme contribuição à melhoria do ambiente de negócios. e isso é um fator fundamental para o desenvolvimento das economias locais e para o desenvolvimento e o progresso das micro e pequenas empresas. Tito, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço a sua presença e a sua participação, contando um pouco mais desses 15 anos de trajetória da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas e da necessidade de a gente estimular o empreendedorismo, a inovação e as novidades que podem surgir nesse cenário. E para você que assistiu a gente até agora, lembrar que esse conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só buscar pelo podcast Quero Discutir no Meu Estado nas principais plataformas de áudio, na sua plataforma de áudio preferida. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri